Nesse vídeo galera, eu vou explicar pra vocês o porquê de eu estar um pouco sumido do canal noturno E se você entrar nesse vídeo pra saber isso, vai deixando seu like aqui embaixo Porque o like funciona como uma espécie de termômetro pra mim Com um like eu consigo medir se você gostou, se você não gostou E posso trazer mais vídeos nesse estilo E também se inscreva nesse canal, porque nesse canal eu saio toda segunda, quarta e sexta e sete horas da noite E se você não estiver inscrito, você vai perder os próximos conteúdos E é por isso que é muito importante você estar inscrito Bora pro vídeo, vamos parar de enrolação e eu vou explicar pra vocês o que aconteceu que eu fiquei um pouco sumido Muito bem gente, eu vou começar a explicar pra vocês o que aconteceu Vocês de cara já devem estar vendo que eu estou falando meio esquisito, diferenciado né Que não está mexendo muito Que foi no caso que eu passei por um procedimento cirúrgico, eu precisei fazer uma cirurgia na minha boca E daqui em três dias ou quatro eu vou ter que fazer outra cirurgia na minha boca Gente, que no caso eu precisei retirar e extrair o siso, que é o dente do juízo O dente do juízo, as pessoas falam que quando você tira esse dente você tem juízo Mas na verdade era pra ser o contrário Porque se o dente chama dente do juízo, se você tira ele, quer dizer que você perde juízo Então na minha cabeça eu estou sem juízo Não tem juízo de nada agora gente E vocês podem perceber, eu não podia nem estar falando aqui pra vocês Eu espero que eu deixe o microfone aqui aparecendo Porque normalmente eu deixo o microfone mais trabalho pra ninguém ver que tem microfone aqui Mas é que eu estou falando um pouco mais baixo do que o normal E eu preciso que vocês escutam bem minha voz Não podia nem estar falando muito desse jeito Mas eu estou falando pra vocês Gente, eu fiz essa cirurgia há alguns cinco dias atrás E minha cara já está bem melhor, já está desinchando Mas ainda assim está ruim Eu não podia falar muito gente, eu não podia andar, não podia fazer nada Eu só tinha que ficar em repouso E não podia fazer nada, porque tem muito risco de dar hemorragia E hemorragia pra quem não sabe é quando estoura algum ponto Ou acontece alguma coisa que o sangue não para de sair E você pode morrer com isso Nem vocês podem estar falando isso no YouTube Mas estou falando Gente, eu vou falar pra vocês como é que foi O meu caso do ciso não foi tipo assim Não era que ele estava torto, não era nada Era apenas porque ele não tinha espaço na minha boca Porque minha boca é pequena, eu puxei a genética do meu pai E não tinha espaço pra ele nascer né gente E aí o que aconteceu, eu precisei extrair ele E eu extraí ele antes dele ter raiz bem no comecinho dele Queria ser mais tranquilo Só que aí eu tirei ele e tal Não senti nada, foi a cirurgia mais tranquila que eu fiz na boca Porque eu já fiz algumas já E foi a mais tranquila que eu fiz Não deu nada, não senti nada na cirurgia Mão de fada do dentista era Não senti nada, nada, nada na cirurgia Só que a recuperação foi complicada Eu fiquei quatro dias sem comer Com muita dor Nossa senhora, eu não conseguia Sei lá, era muito ruim Não conseguia falar direito, só queria ficar deitado E por isso, sem usar nada, eu sumi do Instagram, do Youtube Se você percebeu isso Escreve aqui nos comentários se eu quero saber E aí eu precisei, sei lá Eu tirei umas folgas já que eu tava conseguindo nem levantar Não podia nem correr, fazer nada Nem falar muito Porque tinha risco de estourar os pontos Inclusive eu tenho que ir com os pontos até hoje Só que eu tenho que mexer a boca E aí eu resolvi gravar pra vocês Porque eu não ia nem gravar E aí o que aconteceu gente Aí eu arranquei o dente, tudo certo, tranquilo Só que aí na recuperação O meu dentista, ele falou que O gelo só funcionava 20 minutos depois da cirurgia Porque era pro sangue não vazar e tal E depois disso não ia funcionar Porque não precisava pôr gelo Pertei pra ele Aí eu fui na deira, né Como tinha que obedecer os dentistas Tem que obedecer, gente O seu dentista sabe o que é a melhor coisa pra você E aí eu fui e não botei gelo Só que eu tava melhorando No primeiro e segundo dia eu tava ruim Tava bem inchado Não conseguia falar direito Nem mexer Doía bastante mesmo tomando remédio de dor Só que não melhorava Não melhorava Tava no terceiro dia e não melhorava Eu falei, quer saber? Eu vou botar gelo Porque eu acho que é isso Porque todas as pessoas falam que tem que colocar bastante gelo Sei lá, uns 4 dias de gelo E eu não coloquei nenhum Por causa que ele falou que não era pra colocar E aí, gente Eu fui lá e coloquei o gelo Porque se for fazer uma coisa pra você melhorar Sempre tem problema Tipo assim, o gelo você vai botar aí E não vai, tipo assim Não vai acontecer nada Você não vai morrer por causa disso Você vai ser tranquilo Aí eu fui lá e botei Coloquei o gelo pra melhorar E, gente, vocês não estão entendendo No mesmo dia eu melhorei 50% que eu já tava Nesse dia eu comecei a desinchar tudo Parou de doer O gelo não era pra colocar Eu parava de doer E aí, se eu te falar pra vocês Toda vez que eu comia Saia o sorvete Alguma coisa gelada Eu ficava muito melhor E aí, eu cheguei com a conclusão Que tinha que colocar gelo Aí depois eu comecei a colocar gelo Dois dias pra cá Agora já tá desse jeito aqui Tranquilo Já desenchou muito, muito, muito Para de doer Eu já consigo comer E agora tá tudo certo E eu tenho que falar uma coisa pra vocês Que eu fiz errado também Que acho que foi minha tia Que leu minha receita Aí ela viu errado E falou que o meu antibiótico Era de 12 em 12 horas Só que na verdade Era de 1 em 1 dia E aí eu tomei 2 dias Dose dupla do remédio Gente, vocês não estão entendendo Como é que foi isso Eu não lia receita Na maioria das vezes eu leio A única vez que eu não lia receita Eu sei que deu errado E aí no primeiro e no segundo dia Gente, eu tomei o antibiótico Duas vezes Com a dose pesada E aí Jesus, também que passou Vocês já entenderam, né? Era pra eu ter tomado De 1 em 1 dia Só que eu tava tomando 2 remédios por dia Mas deu certo O que importa é isso Eu ainda tô melhorando assim Não podia nem estar falando Bebeu um pouco de água Então um pouco pode começar A voltar a doer Mas tá tranquilo, gente Eu vou sair dessa Vai dar tudo certo E aí, gente Depois da manhã Eu vou lá tirar os pontos Já deu uma semana disso Eu vou tirar os pontos E ontem eu fui escavar o dente Eu acho que eu relei Na hora que eu fico Eu volto em de cima Não foi nem de baixo Pra ir do negócio Fico com o dente de cima Eu relei um pouco Começou sangrar Eu já fiquei com muito medo Meu coração se parou Achei que ia dar hemorragia Porque saiu bastante sangue até Mas aí eu paro de sangrar Tranquilo E dá tudo certo E agora Deu que 4 dias Se eu vou fazer cirurgia Desse lado de cara E aí Eu quero saber a opinião de vocês Vocês querem que eu vou lá Mostre pra vocês Como é que é a sua cirurgia Como é que eu vou estar Que eu gravo um vlog Escreve aí nos comentários Se você não escreveu Na hora que eu pedi Passada pra você Comentar Escreve agora por favor Que eu quero saber O seu feedback Gente Olha que jeito que eu tô Mas aí se vocês quiserem Retrar um vlog Mostrando esses Minhas sofrimentos Lá no dentista Minha recuperação Eu gravo pra vocês Só que esse vlog Vai sair sei lá Daqui duas semanas Por causa que Eu vou gravar O meu processo inteiro De recuperação Ou eu posso trazer 3 vlogs Não sei Mas vai ser isso E aí gente Eu dei uma descansada Aproveitei isso Porque já que eu não podia mexer Não podia fazer nada E eu falei Ah vou descansar Eu saio da rede social Saio da mídia Depois eu volto com tudo Né gente E aí foi isso que eu tô fazendo Agora eu tô voltando aos poucos Eu tinha um vídeo gravado Só que eu ainda não terminei de editar Porque eu fiz a cirurgia No mesmo dia que eu gravei E aí eu não consegui editar depois Mas eu acho que vou soltar isso daqui primeiro E deixar esse vídeo Pra semana que vem Não sei Mas ele vai sair E gente Não consigo mostrar o ponto Que tá inchado ainda Já tá bem menos inchado Só que ainda lá Tá inchado Como que eu sei que tá inchado Que quando eu faço assim A minha pele Fica amassada Por cima do meu aparelho Não sei explicar isso pra vocês Mas é basicamente isso Que tá acontecendo Falando aqui Perder o microfone Fica o melhor né gente Nossa Deu um tapa no microfone Agora mas deu tudo certo Gente Essa luzinha aqui Ela é uma luz Uma luz inteligente Que eu programo com o celular Inclusive Só que aí Eu não tava conseguindo programar ela Eu falei assim Quer saber Olhei no quarto da minha mãe Vou pegar a lâmpada dela Que é amarela Porque aqui atrás de mim Tem uma backlight amarela E aí ficaria legal né Aí eu peguei da minha mãe Já que eu não tava conseguindo configurar Aí eu botei ela aqui Ela nem sabe Mas se ela viver esse vídeo Ela vai saber Mas tá tudo certo Tenho certeza Por isso que eu dei uma saída Se você ficou preocupado E mandou no inbox Saiba que é por causa disso Mas a galera que mandou lá Eu troquei umas ideias Eu conversei com elas E deu certo Deu tudo certo Se você gostou desse vídeo Se você ficou feliz De eu não tentar ter nada Deixe seu like aqui embaixo Como eu disse no começo O like funciona Começar esse termômetro pra mim Se você deixar o like Que aí eu consigo medir Se você gostou Se você não gostou Eu posso trazer mais desse tipo aqui também E gente Também se inscreva nesse canal Porque esse canal Sai vídeo toda segunda Quarta e sexta Às sete horas da noite Um vídeo mais diferente do que o outro Por isso é muito importante Se vocês estarem inscritos Para vocês não perder nenhum vídeo E também Não se esqueça de me seguir Nas minhas redes sociais Porque as pessoas lá do Instagram Eles sabem mais rápido Do que vocês aqui do YouTube Que vai sair aqui Porque eu lá Eu peço ideias de vídeo Troco uma ideia E quantas pessoas de lá E até posso trazer alguém Que tá lá no meu Instagram Pra aparecer aqui no vídeo Respondendo perguntas Então por isso é muito importante Que você me siga lá também Esse vídeo foi um vídeo mais curto Porque foi só um pronunciamento Do que estava acontecendo comigo Não sei quanto tempo que deu Mas de bruto De bruto Tá dando acho Deu nove minutos agora Eu acho que na hora de edição Vai cair por uns cinco minutos Quatro minutos Mas dá tudo certo gente Assista os próximos vídeos Seus vídeos bem legais E valeu Falou E até mais Tchau 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 Tchau